Eu trazes o fogo Eu trago o sacrifício Eu providencias o Espírito Eu trago o meu coração Eu trago o fogo Eu trago o meu sacrifício Você providencias o Espírito Eu abro a mão em cima de mim Feel me up 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 Eu trago o meu coração Eu trago o fogo Eu trago o fogo Eu trago o sacrifício Você providencia o fogo Eu trago o fogo Eu trago o sacrifício Você providencia o Espírito Eu trago o fogo Eu trago o fogo Eu trago o fogo Você providencia o fogo Eu trago o sacrifício You provide Look at this here You provide the Spirit And I will open up inside Fill me up Fill me up, God 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 Fill me up Fill me up Viu me... Viu me amar Viu me amar Viu me... Viu me amar Fica-me, 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 Fica-me In love of God, overflow, permeate All my soul, love of God, overflow, permeate All my soul, love of God, love of God, overflow, permeate All my soul, love of God, overflow, permeate All my soul, fill me up Fill me up God, fill me up God, fill me up God Fill me up Fill me up God, fill me up God, fill me up God Fill me up On me, Spirit, help Me, Spirit, help Me, Spirit, help mr. Esse lugar é Espírito Oh, oh, oh ... Oh, oh, oh Love of God Love of God Overflow Permean All my soul Love of God Love of God Overflow Permean All my soul Love of God Overflow Permean All my soul Love of God Overflow Permean All my soul Fill me up Fill me up Fill me up Fill me up God Fill me up God Fill me up 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 Fill me up